Se você está estudando para concursos e anda desmotivado ou sem materiais de qualidade, entre para a nossa comunidade no Telegram e receba materiais gratuitos, como mapas mentais, resumos e videoaulas exclusivas, além de muitas dicas para a sua preparação. Acesse o link do grupo na descrição desse vídeo. Banca CESP TRE 2009 A internet se caracteriza por ser uma rede do tipo cliente-servidor, no qual cada computador independe um do outro e compartilha os dados sem uma centralização, e qualquer computador do tipo cliente é um servidor independente de informações ou serviços. E tem errado! A internet se caracteriza por ser uma rede do tipo cliente-servidor, mas existe uma centralização e qualquer computador do tipo cliente é apenas do tipo cliente, ele não exerce o papel de servidor. Banca CESP TJ 2014 A repartição de competências entre os entes federativos atribui à União competência ampla e aos Estados competência residual, motivo porque lei federal é hierarquicamente superior à lei estadual. Questão errada Não há hierarquia entre leis federais e leis estaduais. Na hipótese de conflito entre estas normas, a resolução não será pelo critério hierárquico, mas de acordo com a competência atribuída pela Constituição Federal ao ente federado. Banca CESP, Supremo Tribunal Militar 2011 A regra de acentuação gráfica que justifica o emprego do acento gráfico em aeroportuário é a mesma que justifica o emprego do acento em meteorológica. Item errado A regra de acentuação gráfica que justifica o emprego do acento gráfico em aeroportuário é a da paroxítona, terminada em ditongo. Não é a mesma que justifica o emprego do acento na proparoxítona meteorológica. Banca CESP, TRF, 1ª Região, Cargo Analista 2017 O emprego de acento na palavra memória pode ser justificado por duas regras de acentuação distintas? Item correto Memória podemos separar como Memória, visão clássica, paroxítona terminada em ditongo crescente ou Memória, proparoxítona Observação Não é muito comum a cobrança da regra da proparoxítona eventual, aparente ou relativa. Banca CESP, 2018 A investidura em cargo público ocorre com a nomeação devidamente publicada em diário oficial E tem errado A investidura em cargo público ocorrerá com a posse Artigo 7º Banca CESP, 2018 Polícia Federal, Cargo Agente Depois de adquirir um revólver calibre .38, que sabia ser produto de crime, José passou a portá-lo municiado, sem autorização e em desacordo com determinação legal. O comportamento suspeito de José levou-o a ser abordado em operação policial de rotina. Sem autorização de porte de arma de fogo, José foi conduzido à delegacia, onde foi instaurado inquérito policial. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os itens seguintes. O inquérito instaurado contra José é procedimento de natureza administrativa, cuja finalidade é obter informações a respeito da autoria e da materialidade do delito. Item correto O IP é um procedimento administrativo, não é judicial, pré-processual, cuja finalidade é obter os elementos de informação necessários ao ajuizamento válido da ação penal, que são a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Justa causa Banca CESP, 2018 Polícia Federal, Perito Criminal Federal A fim de garantir o sustento de sua família, Pedro adquiriu 500 CDs e DVDs piratas para posteriormente revendê-los. Certo dia, enquanto expunha os produtos para venda em determinada praça pública de uma cidade brasileira, Pedro foi surpreendido por policiais, que apreenderam a mercadoria e o conduziram coercitivamente até a delegacia. Com referência a essa situação hipotética, julgue o item subsequente. O princípio da adequação social se aplica à conduta de Pedro, de modo que se revoga o tipo penal incriminador em razão de se tratar de comportamento socialmente aceito. Item errado O STJ Simulou entendimento afastando a possibilidade de aplicação do princípio da adequação social à conduta de expor à venda CDs e DVDs pirateados. Trata-se de conduta típica prevista no artigo 184, parágrafos 1º e 2º do CP. Banca CESP, 2018, ABIN, Oficial Técnico de Inteligência, Área 2 A respeito do inquérito policial, julgue o item seguinte É vedado à autoridade policial negar ao defensor do investigado o acesso a documentos e outros elementos de prova constantes dos autos de inquérito policial. Item correto A questão se baseia no teor da súmula vinculante número 14 do STF É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplos aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Mas, o defensor não terá acesso aos elementos de prova que ainda não tenham sido documentados nos autos do IP, como é o caso de uma interceptação telefônica ainda em curso e que não foi juntada ao IP, para não prejudicar a eficácia da medida. Banca CESP, Cargo Técnico, Contabilidade 2018 Em relação aos conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade, julgue o item subsequente O principal objetivo da contabilidade é fornecer informações úteis sobre o patrimônio da entidade para finalidades diversas, entre as quais planejamento, controle e auxílio no processo decisório Item correto O principal objetivo da contabilidade é fornecer informações úteis sobre o patrimônio das entidades Cada tipo de usuário utiliza as informações de acordo com seus objetivos Por exemplo, os gestores da entidade utilizam-se das informações contábeis para planejar as operações, controlar o patrimônio e servir como autoridade de contabilidade Banca CESP, Cargo Técnico, Contabilidade 2018 Banca CESP, IFF 2018 Item correto No caso em tela, por se tratar de acompanhamento de cônjuge deslocada por interesse da administração pública O servidor público terá direito à remoção a pedido para outra localidade, independentemente do interesse da administração Artigo 36, inciso 3a Banca CESP, Ministério da Saúde, 2010 A internet funciona a partir de um modelo cliente-servidor Em que servidores são os usuários que produzem informações, documentos, imagens, programas E os clientes são os provedores de acesso que contratam as empresas de telecomunicação para oferecerem serviços de conexão à rede Item errado A internet funciona a partir de um modelo cliente-servidor Mas servidores não são usuários que produzem informações Servidores são máquinas que fornecem informações Clientes não são provedores de acesso Clientes consomem informações Provedores de acesso Provedores de acesso São contratados por usuários para ter acesso à internet Banca CESP, 2018 Polícia Civil, Investigador de Polícia O princípio da legalidade compreende A obediência às formas e aos procedimentos exigidos na criação da lei penal E principalmente na elaboração de seu conteúdo normativo Item correto O princípio da legalidade está relacionado à obediência, às formas e aos procedimentos exigidos na criação da lei penal Somente lei formal pode criar figuras criminosas, culminar penas e, de qualquer modo, agravar a situação de uma criminalização já existente E também a elaboração de seu conteúdo normativo A norma penal deve ser clara, taxativa, delimitando exatamente a conduta criminalizada Banca CESP, Perito, Polícia Civil, 2018 De acordo com Max Weber, a moderna organização racional da empresa capitalista foi viabilizada pela contabilidade racional Esse pensamento foi corroborado na ciência contábil por Vicenzo Masi, que identificou como objeto da contabilidade Letra A, as contas Letra B, a azienda Letra C, os réditos Letra D, o patrimônio Ou letra E, o lucro A resposta correta é a letra D O objeto da contabilidade é o patrimônio Banca CESP, Câmara dos Deputados, 2014 Sendo a Constituição, em essência, uma lei Os conflitos entre normas constitucionais e infraconstitucionais Devem ser resolvidos a partir de uma ponderação de valores no caso concreto Em atenção ao princípio da proporcionalidade Questão errada Em caso de conflito entre normas constitucionais e infraconstitucionais Deverão prevalecer as normas constitucionais A Constituição está situada no topo do ordenamento jurídico Servindo de parâmetro para as demais normas A respeito do inquérito policial É correto afirmar que O inquérito policial pode ser definido como Um procedimento administrativo pré-processual Destinado à apuração das infrações penais e da sua autoria Item correto O inquérito policial é um procedimento administrativo Não é judicial Pré-processual, anterior ao processo Destinado à apuração das infrações penais e da sua autoria Finalidade de obter elementos de convicção Necessários ao ajuizamento da ação penal Banca CESP 2015, TCE Inspetor Acerca do concurso de pessoas e dos princípios de direito penal Julgue o item seguinte Segundo o princípio da intervenção mínima O direito penal somente deverá cuidar da proteção dos bens mais relevantes E imprescindíveis à vida social Item correto O princípio da intervenção penal mínima Sustenta que o direito penal Só deve proteger os bens jurídicos mais relevantes à sociedade Fragmentariedade do direito penal E apenas quando isso for impossível de ser realizado pelos outros ramos do direito Subsidiariedade do direito penal Banca CESP, Câmara dos Deputados 2012 Access Point ou Hot Spot É a denominação do ponto de acesso a uma rede Bluetooth operada por meio de um hub Item errado O Access Point é um dispositivo de rede utilizado para fornecer acesso sem fio à internet e estender a cobertura de sinal Hotspot é o nome do local físico que disponibiliza internet sem fio Não é um ponto de acesso a uma rede Bluetooth Mas a uma rede wireless Não é operada por meio de uma hub É operador por meio do próprio dispositivo Access Point Banca CESP 2014 Câmara dos Deputados Cargo consultor legislativo Um dos princípios basilares do direito penal diz respeito à não transcendência da pena Que significa que a pena deve estar expressamente prevista no tipo penal Não havendo possibilidade de aplicar pena culminada a outro crime Item errado O princípio da intranscedência da pena está relacionado à impossibilidade de a pena passar da pessoa do infrator Ou seja, da impossibilidade de se aplicar a pena criminal a uma pessoa diversa daquela que praticou o delito Banca CESP, cargo agente, Polícia Federal 2018 Considerando que a contabilidade é a ciência que estuda os fenômenos patrimoniais Sob o aspecto da finalidade organizacional Julgue o item a seguir No que se refere a conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade Sob a ótica citada, o objeto da contabilidade é o patrimônio do ente contábil específico Item correto O objeto da contabilidade é o patrimônio das entidades Apenas no caso em que o investigado estiver preso preventivamente O inquérito policial deverá se encerrar em até 10 dias Contados a partir do dia subsequente à execução da ordem de prisão Item errado A prisão não precisa ser necessariamente a prisão preventiva Pode ser, por exemplo, prisão temporária ou em flagrante O prazo de 10 dias, por ser um prazo material, é contado a partir do próprio dia da prisão Banca CESP, 2016, Polícia Civil, cargo agente Item errado O reconhecimento da insignificância da conduta implica o reconhecimento de que a conduta não é materialmente típica Ou seja, que a conduta não se enquadra no conceito material de crime Pois não é capaz de lesionar de maneira significativa o bem jurídico protegido pela norma penal Banca CESP, STM, 2018 Provimento é o ato emanado da pessoa física designada para ocupar um cargo público Por meio do qual ela inicia o exercício da função a que fora nomeada Item errado Provimento é o ato emanado da autoridade competente pelo qual se efetua o preenchimento do cargo público com a designação de seu titular O ato da pessoa física designada para ocupar o cargo pelo qual ela inicia o exercício da função a que fora nomeada é o exercício Banca CESP, TRE, 2015 A topologia de uma rede refere-se ao layout físico e lógico e ao meio de conexão dos dispositivos na rede Ou seja, como estes estão conectados Na topologia em anel, há um computador central chamado Token Que é responsável por gerenciar a comunicação entre os nós Item errado Na topologia em anel, não há um computador central A topologia que possui um computador central é chamada de estrela Banca CESP, cargo técnico, contabilidade, 2018 Em relação aos conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade, julgue o item subsequente O objeto de estudo da contabilidade são as entidades econômico-administrativas O que inclui as instituições com fins sociais Item errado O objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio Observação O item refere-se ao campo de aplicação da contabilidade As aziendas Banca CESP, Defensoria Pública da União, 2016 Presentes no texto, os vocábulos, caráter, intransferível e órgãos São acentuados em decorrência da regra gramatical que classifica as palavras paroxítonas Item correto Caráter, intransferível e órgãos Tem sua sílaba tônica na penúltima sílaba São paroxítonas Observação Poderia gerar dúvida a palavra órgãos Mas ela não termina em O Termina em ão Banca CESP, ABIN, 2018 O estágio probatório inicia-se na data da posse do agente público Findando-se com o término do prazo de 3 anos Item errado O estágio probatório inicia-se na data do exercício do agente público E não da posse São estáveis após 3 anos de efetivo exercício Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público Banca CESP, MEC, 2015 Em virtude do princípio da aplicabilidade imediata das normas definidoras dos direitos e das garantias fundamentais Tais normas podem ser de eficácia plena ou contida Mas não serão de eficácia limitada Questão errada Há direitos fundamentais que são normas de eficácia limitada Por exemplo, artigo 6º da Constituição Norma programática que enúmera direitos sociais CESP, 2018, PC, perito criminal A respeito do inquérito policial É correto afirmar que Contra o despacho da autoridade policial Que indeferir a instauração do inquérito policial A requerimento do ofendido Caberá reclamação ao Ministério Público? Item errado Caberá recurso ao chefe de polícia Na forma do artigo 5º, parágrafo 2º do CPP Banca CESP, TRT, 8ª Região, 2016 A aplicabilidade das normas de eficácia limitada é direta, imediata e integral Mas o seu alcance pode ser reduzido Questão errada A aplicabilidade direta, imediata e integral É característica das normas constitucionais de eficácia plena As normas constitucionais de eficácia limitada Apresentam eficácia indireta, mediata e reduzida As normas constitucionais de eficácia contida Apesar de ter aplicabilidade imediata Somente produzem efeitos após edição de norma Infraconstitucional integrativa Questão errada As normas de eficácia contida possuem aplicabilidade imediata E produzem todos os seus efeitos desde a sua edição Mas podem sofrer restrições em seus efeitos Banca CESP FUB, 2016 O arquiteto Oscar Niemeyer transformou as ideias em prédios A ausência de acento agudo em ideias está em conformidade com as regras ortográficas vigentes? Item correto Segundo a nova ortografia Paroxítonas que tragam ditongos abertos não serão mais acentuadas Banca CESP PRF, 2013 O emprego do acento nas palavras ciência e transitório Justifica-se com base na mesma regra de acentuação Item correto Ciência e transitório são paroxítonas terminadas em ditongo Logo, são acentuadas pela mesma regra Banca CESP PRF, nível superior 2012 As formas patrimônio e polícia São acentuadas em decorrência da mesma regra de acentuação Item correto Item correto Patrimônio e polícia são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em ditongo Banca CESP, 2018 A investidura em cargo público ocorre com a nomeação devidamente publicada em diário oficial Item errado A investidura em cargo público ocorrerá com a posse Artigo 7º Banca CESP Banco da Amazônia, 2010 A internet funciona a partir do modelo cliente-servidor No qual os computadores dos usuários operam como clientes conectados aos servidores Que funcionam como provedores de acesso e de serviços de correio eletrônico Transferência de arquivos e acesso a páginas web Item correto A internet funciona a partir do modelo cliente-servidor Nesse modelo, os computadores operam como clientes conectados aos servidores Os servidores funcionam como provedores de acesso e de diversos serviços Banca CESP, cargo técnico, contabilidade, 2018 Em relação aos conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade, julgue o item subsequente A análise de balanços não é considerada uma técnica contábil Tendo em vista que foi formulada e desenvolvida no âmbito da administração financeira Item errado A análise de balanços é sim uma técnica contábil Técnicas contábeis Escrituração Demonstrações contábeis Análise das demonstrações contábeis Análise de balanços E auditoria Banca CESP TRT 2017 Servidor habilitado em concurso público e empoçado em cargo de proveimento efetivo Desde que aprovado em avaliação especial de desempenho por comoção instituída para essa finalidade Adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 4 anos de exercício efetivo Item errado Requisitos que devem ser atendidos cumulativamente para se obter a estabilidade 1. Aprovação em concurso público 2. O cargo deve ser de provimento efetivo 3. 3 anos de efetivo exercício 4. Aprovação e avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade Observação O prazo da estabilidade é de 3 anos e não 2 conforme conta expressamente no artigo 21 da lei 8.112 de 1990 Tal prazo foi alterado na Constituição Federal de 88 por intermédio da EC 19 de 1998 Banca CESP, Polícia Federal 2018 A conexão de sistemas como TVs, laptops e telefones celulares à internet e também entre si Pode ser realizada com o uso de comutadores, switches de pacotes Os quais tem como função encaminhar a um de seus enlaces de saída O pacote que está chegando a um de seus enlaces de entrada Item correto, conforme gabarito oficial da banca Tecnicamente, a questão erra em afirmar que é possível realizar a conexão de equipamentos à internet por meio de switches Essa é uma função dos roteadores Switches, por si só, são incapazes de realizar a conexão de computadores à internet Observação Existem alguns tipos de switches Os switches level 3 Que conseguem realizar funções semelhantes às dos roteadores Mas nem eles conseguem fazer a conexão com a internet sozinhos Banca CESP, cargo delegado Em cada item seguinte é apresentada uma situação hipotética Seguida de uma assertiva a ser julgada com relação à competência para requerer o arquivamento de autos de IP E as consequências da promoção desse tipo de arquivamento Relatado o IP sob a tese de atipicidade penal do fato O MP requereu o arquivamento dos autos O que foi determinado pelo competente juízo Em acolhimento à tese do MP Nessa situação, o arquivamento dos autos no termo do requerimento do MP Impede a reabertura das investigações pela autoridade policial Item correto A jurisprudência se posiciona no sentido de que o arquivamento, neste caso, faz coisa julgada material Impedindo a retomada futura das investigações Ainda que haja o surgimento de novas provas Banca CESP, 2018, Polícia Civil, cargo delegado Uma autoridade policial determinou a instauração de inquérito policial Para apurar a prática de suposto crime de homicídio Entretanto, realizadas as necessárias diligências Constatou-se que a punibilidade estava extinta em razão da prescrição Nessa situação, poderá ser impetrado o habeas corpus Com o objetivo de trancar o inquérito policial Questão correta No caso em tela, temos um manifesto constrangimento ilegal ao indiciado Vez que continua a tramitar contra ele O IP relativo a um crime que já prescreveu Ou seja, já está extinta a punibilidade Com efeito, é possível que o indiciado Se valha de habeas corpus Para obter o trancamento Encerramento forçado ou encerramento anômalo do IP Banca CESP, delegado Polícia Civil, 2012 De acordo com a Constituição Federal de 88 Os tratados internacionais de direitos humanos que forem aprovados Em cada casa do Congresso Nacional Em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros Terão status de norma constitucional Tais tratados podem fundamentar Tanto o controle de constitucionalidade Quanto o controle de convencionalidade Questão correta Os tratados de direitos humanos Aprovados pelo rito próprio das emendas constitucionais Serão a elas equivalentes Tornando-se paradigma Tanto para o controle de constitucionalidade Quanto para o controle de convencionalidade das leis Banca CESP AGU, 2015 Considerando-se que a emenda constitucional Como manifestação do poder constituinte derivado Introduz no ordenamento jurídico Normas de hierarquia constitucional Não é possível a declaração de inconstitucionalidade dessas normas Assim, eventuais incompatibilidades Entre o texto da emenda e a constituição federal Devem ser resolvidas com base no princípio da máxima efetividade constitucional Questão errada Emendas constitucionais podem, sim, ser declaradas inconstitucionais Caso sejam incompatíveis com as normas constitucionais originárias Banca CESP Cargo analista Perito Contabilidade MPU 2010 O patrimônio não é o objeto de estudo exclusivo da contabilidade Haja vista que ciências como a administração e a economia Também se interessam pelo patrimônio Mas é a única que restringe o estudo do patrimônio A seus aspectos quantitativos E tem errado O patrimônio não é o objeto exclusivo da contabilidade Mas a contabilidade não se restringe a estudar o patrimônio Sob o aspecto quantitativo A contabilidade estuda os aspectos quantitativos e qualitativos do patrimônio Banca CESP Cargo analista Em relação ao inquérito policial Ação penal e competência Julgue o próximo item De acordo com o entendimento da doutrina majoritária E dos tribunais superiores É de seis meses o prazo para que o ministro da justiça Requeira a instauração de inquérito policial Em crime de ação penal pública condicionada Findo esse prazo Opera-se a decadência do direito de ação Item errado Não há prazo decadencial para que o ministro da justiça Encaminhe requisição de instauração do IP Nos crimes de ação penal pública condicionada à requisição do MJ Banca CESP TRT 2011 Um hub é um equipamento que permite a integração de uma ou mais máquinas em uma rede de computadores Além de integrar redes entre si Com as características principais de escolher qual é a principal rota que um pacote de dados deve percorrer Para chegar ao destinatário da rede E tem errado O hub recebe dados e os distribui para todas as outras máquinas em Broadcast Ou seja, sem escolher a principal rota Roteador Escolhe a principal rota e é o responsável por encaminhar os pacotes de dados entre origem e destino Banca CESP Polícia Federal 2018 Uma das vantagens da rede de computadores com tipologia mesh É a varredura de diversas possibilidades de roteamento para identificar a mais eficiente Item correto A topologia mesh-malha possui a vantagem de poder varrer diversas possibilidades de roteamento Para identificar a mais eficiente A internet funciona como uma malha Logo, pacotes transmitidos entre duas máquinas podem percorrer caminhos distintos até chegar ao destinatário final Observação Tecnicamente, não é tipologia mesh Mas, topologia mesh Banca CESP, cargo agente, Polícia Federal 2018 Considerando que a contabilidade é a ciência que estuda os fenômenos patrimoniais Sob o aspecto da finalidade organizacional Julgue o item a seguir No que se refere a conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade A contabilidade integra o rol das ciências exatas Por estar dedicada à mensuração da riqueza do ente contábil E tem errado Contabilidade é uma ciência social Contabilidade não é uma ciência exata Banca CESP, MEC 2015 De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal As normas decorrentes de tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos Regularmente internalizadas no ordenamento jurídico brasileiro Apresentam status supralegal Ainda que não tenham sido aprovadas Segundo o rito previsto para o processo legislativo das emendas à Constituição Questão correta Os tratados de direitos humanos que forem aprovados pelo rito ordinário Terão status supralegal Banca CESP, PF, Cargo Escrivão 2018 Os peritos não intervêm antes da sentença para fazer o julgamento Mas para esclarecer a decisão dos juízes Subentende-se a forma verbal Intervém logo após o vocábulo MAS Em MAS para esclarecer a decisão dos juízes Item correto Intervém está com acento diferencial porque concorda com peritos Termo plural Intervir é derivado de vir Ambos caem na regra do acento diferencial de número E recebem esse acento circunflexo Banca CESP 2016 Polícia Civil, Cargo Agente O princípio da fragmentariedade ou o caráter fragmentário do direito penal Quer dizer que a pessoa cometerá o crime se sua conduta coincidir com qualquer verbo da descrição desse crime Ou seja, com qualquer fragmento de seu tipo penal Item errado O princípio da fragmentariedade prega que o direito penal não deve proteger todo e qualquer bem jurídico O direito penal deve se voltar à tutela apenas daqueles bens jurídicos considerados mais relevantes para a sociedade Banca CESP, PRF, Agente Administrativo 2012 O triângulo de sinalização deve ser posicionado a alguns metros do automóvel acidentado A correção gramatical do texto seria mantida se no trecho posicionado a alguns metros o termo A fosse substituído por A Item errado O triângulo de sinalização deve ser posicionado a a distância de alguns metros do automóvel O A só deveria ser usado se expressasse tempo decorrido ou distância decorrida A palavra sócia-diretora também estaria corretamente grafada da seguinte forma Sócio-diretora Item errado Não existe essa palavra No primeiro caso, sócia é um substantivo, formando uma palavra composta Ela é sócia e diretora ao mesmo tempo Na segunda forma, sócio foi usado como se fosse um adjetivo reduzido da forma social, como em sociocultura Logo, essas formas não tem qualquer relação Banca CESP, Polícia Federal, Cargo Papiloscopista 2018 Julgue o item quanto a correção gramatical e a coerência e a coesão textual Para tal, tem de haver forma de fazer uma comparação entre os dentes da pessoa e o seu registro dentário Item correto Nessa questão, foi usado corretamente o verbo haver como sinônimo de existir Não confunda com o haver no sentido de relacionado, como em Uma coisa não tem nada a ver com a outra, não são relacionadas Banca CESP, TRE 2017 No que se refere ao regime jurídico dos servidores públicos civis da União É correto afirmar que A Lei nº 8.112, de 1990 Reúne as normas aplicáveis aos servidores públicos civis da União Das autarquias e das empresas públicas federais E tem errado O regime jurídico dos servidores públicos civis da União Não se aplica às empresas públicas e às sociedades de economia mista Cujos empregados públicos submetem-se às regras da consolidação das leis do trabalho Banca CESP 2018 A BIM, Oficial Técnico de Inteligência, Área 2 A respeito do inquérito policial, julgue o item seguinte A autoridade policial poderá instaurar inquérito policial de ofício nos crimes cuja ação penal seja de iniciativa privada Errado Nesses crimes, o IP só poderá ser instaurado se houver requerimento de quem tem a qualidade para ajuizar a ação penal privada A vítima, seu representante legal ou seus sucessores Na forma do artigo 5º, parágrafo 5º do CPP Banca CESP 2016 Polícia Civil, cargo agente O princípio da última rátio ou da intervenção mínima do direito penal Significa que a pessoa só cometerá um crime se a pessoa ser prejudicada por esse crime ou permitir Item errado O princípio da intervenção mínima sustenta que o direito penal somente deve ser utilizado em último caso Ou seja, quando for estritamente necessário para a proteção de bens jurídicos relevantes Este princípio decorre do caráter fragmentário e subsidiário do direito penal Banca CESP TRF 1ª Região 2015 As normas presentes no ato das disposições constitucionais transitórias, pelo seu caráter temporário São dispositivos hierarquicamente inferiores às normas constantes do corpo principal da Constituição Federal? Questão errada As normas presentes no ADCT possuem a mesma hierarquia das normas constantes do corpo principal da Constituição Federal de 88 Banca CESP, cargo analista judiciário, contabilidade e STM 2011 O objeto da contabilidade é o patrimônio, constituído pelo conjunto de bens, direitos e obrigações próprios de determinado ente Item correto O objeto da contabilidade é o patrimônio Patrimônio é igual bens, mais direitos, mais obrigações Banca CESP, PGE, cargo analista judiciário de Procuradoria 2019 O emprego de acento agudo nas palavras juízo, extraídos e período Justifica-se pela mesma regra de acentuação gráfica Item errado Juízo, extraídos, são acentuadas pela regra do hiato Período é acentuada por ser proparoxítona Banca CESP, FUB 2015 Com relação às ideias e às estruturas do texto acima, julgue o item que se segue Os acentos gráficos das palavras bioestatística e específicos têm a mesma justificativa gramatical Item correto Temos duas proparoxítonas E por serem proparoxítonas, são todas acentuadas Banca CESP 2016 Polícia Civil, cargo agente Em razão do princípio da legalidade, a analogia não pode ser usada em matéria penal Item errado Em direito penal, só é vedada a analogia prejudicial ao réu Exatamente por violar o princípio da legalidade É admitida a analogia favorável ao réu Banca CESP, TRF 2017 Situação hipotética Em 2015, Lucas, servidor público federal, foi aposentado por invalidez Em 2016, a junta médica oficial declarou insubsistente os motivos de sua aposentadoria Assertiva Nessa situação, Lucas deverá ser reintegrado Mas se o seu cargo anterior estiver provido, ele deverá aguardar em disponibilidade até o surgimento de nova vaga Item errado A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado Ou no cargo resultante de sua transformação Quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial Com ressarcimento de todas as vantagens Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante, e não Lucas, será reconduzido ao cargo de origem O caso em tela não reflete um caso de reintegração, mas sim de reversão Banca CESP, Polícia Federal, 2018 Uma empresa tem unidades físicas localizadas em diferentes capitais do Brasil Cada uma delas com uma rede local Além de uma rede que integra a comunicação entre as unidades Essa rede de integração facilita a centralização do serviço de e-mail Que é compartilhado para todas as unidades da empresa e os outros sistemas de informação Tendo como referência inicial as informações apresentadas, julgue o item subsecutivo Em uma rede local que possui a topologia estrela Podem ser utilizados switches para integrar a comunicação entre os computadores Item correto Na topologia em estrela, os equipamentos são conectados a um nó central concentrador Para integrar a comunicação entre os computadores Em geral, o nó concentrador pode ser um hub ou um switch Banca CESP, SECG, 2010 Julgue a assertiva a seguir relativos à contabilidade A contabilidade é uma ciência exata E tem errado A contabilidade não é uma ciência exata Segundo a doutrina, a contabilidade é uma ciência social Banca CESP, MEC, 2015 Nas redes em estrela, se houver rompimento de um cabo Consequentemente, toda a rede parará de funcionar E tem errado O rompimento de um cabo não afetará a comunicação de outras estações Atenção Se o nó central falhar, todas as estações serão prejudicadas Conflitos entre leis estaduais e leis municipais Têm de ser sanados necessariamente em favor das leis estaduais? Questão errada Não há hierarquia entre lei federal e lei estadual Eventual conflito será resolvido com base na competência atribuída pela Constituição Federal de 88 A determinado entre federado para o tratamento da matéria Não pelo critério hierárquico Banca CESP, TRE, 2012 Redes LAN podem ser providas por mecanismos que estabeleçam a comunicação com fios, sem fios ou com ambos os meios de transmissão Item correto Redes LAN podem ser providas por diversos meios, com fios, sem fios ou ambos Observação Quando providas por mecanismos sem fios, ela passa a se chamar WLAN Banca CESP, cargo delegado No âmbito do inquérito policial, cuja natureza é inquisitiva Não se faz necessária a aplicação plena do princípio do contraditório Conforme a jurisprudência dominante Item correto Não há no inquérito policial a observância do contraditório pleno, como há no processo penal Eis que se trata de um procedimento de caráter inquisitorial Banca CESP, FUB, cargo administrativo, 2013 Mais verbas têm de se traduzir em mão de obra qualificada A forma verbal TEM recebe acento gráfico para indicar o plural Item correto Os verbos TER e VIR recebem acento diferencial de número Por exemplo, a verba TEM, singular As verbas TEM, plural Banca CESP, FUB, 2015 Em relação ao fragmento de texto acima, julgue os próximos itens Os acentos gráficos das palavras, países e políticas Têm a mesma justificativa gramatical E tem errado Países traz um itônico em hiato Políticas é proparoxítona e por isso acentuada São justificativas gramaticais diferentes Banca CESP, MME, 2013 A palavra hidrelétricas poderia ser corretamente grafada como hidroelétricas? Item errado Se usássemos hidro como prefixo, não haveria hífen Pois termina em O e a letra seguinte é diferente Observação A forma correta seria hidrelétrica Também considerada correta ao lado de hidrelétricas Banca CESP, 2015 TJ, cargo juiz Depreende-se do princípio da lesividade Que a autolesão, via de regra, não é punível Item correto O princípio da lesividade diz que uma conduta só pode ser penalmente relevante Quando afeta a bens jurídicos de terceiros Causando, portanto, lesão a alguém diferente do próprio indivíduo De maneira que a autolesão, lesão a bens jurídicos próprios Não pode ser considerada crime CESP, 2019, cargo promotor O Ministério Público, em razão de seu poder investigatório Pode instaurar procedimento investigatório Realizar diligências e, ainda, presidir inquérito policial Item errado O MP, a despeito de poder investigar Deverá fazê-lo por meios próprios Através de procedimentos internos Instaurados no âmbito do próprio MP Os chamados PICS O MP não pode instaurar nem conduzir o inquérito policial Banca CESP, 2018, Polícia Civil, cargo investigador A respeito do inquérito policial É correto afirmar que Em caso de atipicidade da conduta É possível o trancamento do inquérito policial Via habeas corpus Item correto Pois a atipicidade da conduta é causa capaz de conduzir o arquivamento do IP E caso este não ocorra O indiciado poderá se valer do habeas corpus para buscar o trancamento do IP Encerramento anômalo do IP Banca CESP, TRT, 8ª Região, 2016 Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal Considera-se que as normas constitucionais possuem eficácia absoluta, imediata e diferida Sendo essa a classificação mais adotada também na doutrina Questão errada A classificação mais adotada tanto pelo STF quanto pela doutrina É a de José Afonso da Silva Segundo o qual As normas constitucionais podem ser de eficácia plena, limitada ou contida Banca CESP, Ministério Público da União, 2015 Com relação às ideias e às estruturas linguísticas Julgue o item que se segue A palavra cível recebe acento gráfico Em decorrência da mesma regra que determina o emprego de acento em amável e útil Item correto Cível, amável, útil são paroxítonas e terminam em L Logo, são acentuadas pela mesma regra Observação As paroxítonas não precisam terminar na mesma letra para estarem na mesma regra Banca CESP, Defensoria Pública da União, 2016 Presentes no texto, os vocábulos caráter, intransferível e órgãos São acentuados em decorrência da regra gramatical que classifica as palavras paroxítonas Item correto Item correto Caráter, intransferível e órgãos Tem sua sílaba tônica na penúltima sílaba São paroxítonas Observação Poderia gerar dúvida a palavra órgãos Mas ela não termina em O Termina em ão Banca CESP, MJ, 2013 Uma rede local LAN permite conectar um número reduzido de computadores entre si Uma vez que ela é usada para comunicação em uma área geograficamente pequena A recomendação técnica é de que esse número não ultrapasse 100 computadores Item errado A classificação da rede como rede local trata de sua abrangência geográfica e não da quantidade de computadores Além disso, não existe recomendação técnica que limite a quantidade de computadores conectados em uma rede local Banca CESP, 2017 TRF, Cargo Oficial de Justiça O arquivamento do inquérito policial determinado por autoridade judiciária competente A pedido do Ministério Público, com fundamento na atipicidade da conduta Por fazer coisa julgada material, obsta seu desarquivamento em razão do surgimento de novas provas Item correto A jurisprudência se posiciona no sentido de que o arquivamento, neste caso, faz coisa julgada material Impedindo a retomada futura das investigações, ainda que haja o surgimento de novas provas Banca CESP, 2013 TJ, Cargo Titular Notorial De acordo com o entendimento pacificado no STJ e no STF A venda de CDs e DVDs piratas é conduta atípica, devido à incidência do princípio da adequação social Item errado O princípio da adequação não é aceito pela jurisprudência neste caso Súmula 502 do STJ Entre aspas Presente a materialidade e a autoria, afigura-se típica, em relação ao crime previsto no artigo 184, parágrafo 2º do CP A conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas Banca CESP, Cade, 2014 Para que uma rede de computadores seja classificada de acordo com o modelo cliente-servidor Faz-se necessário que tanto o cliente quanto o servidor estejam fisicamente no mesmo local Item errado Pelo contrário, tanto o cliente quanto o servidor podem estar em qualquer lugar do planeta respondendo a requisições remotamente Para que uma rede de computadores seja classificada de acordo com o modelo cliente-servidor É necessário que tenhamos máquinas diferentes que exercem o papel de consumir serviços Cliente Banca CESP, 2018 STJ Analista Judiciário Tendo como referência as jurisprudências sumuladas dos tribunais superiores Julgue o item a seguir acerca de crimes, penas, imputabilidade penal, aplicação da lei penal e institutos É possível a aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública Desde que o prejuízo seja em valor inferior a um salário mínimo Item errado Atualmente o tema se encontra sumulado pelo STJ Súmula 599 do STJ No sentido da impossibilidade de aplicação de tal princípio aos crimes contra a administração pública Banca CESP e FF, 2018 No caso em que a demissão de servidor público estável for invalidada por sentença judicial Ocorrerá Letra A, recondução Letra B, reintegração Letra C, reaproveitamento Letra D, reversão Ou letra E, regressão A alternativa correta é a letra B Reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado Ou no cargo resultante de sua transformação Quando invalidada sua demissão por decisão administrativa ou judicial Com ressarcimento de todas as vantagens Banca CESP, SEC de 2010 Julgue a assertiva a seguir relativos à contabilidade A contabilidade tem funções administrativas e econômicas Item correto A contabilidade possui duas funções Função administrativa e função econômica Função administrativa Controle do patrimônio da entidade mediante registro dos fatos contáveis em livros apropriados Função econômica A apuração do resultado líquido, rédito O qual pode ser positivo, lucro líquido Ou negativo, prejuízo líquido Banca CESP, Polícia Federal, 2018 Uma empresa tem unidades físicas localizadas em diferentes capitais do Brasil Cada uma delas com uma rede local Além de uma rede que integra comunicação entre as unidades Essa rede de integração facilita a centralização do serviço de e-mail Que é compartilhado para todas as unidades da empresa E outros sistemas de informação Se as redes locais das unidades da empresa estiverem interligadas por redes de operadoras de telecomunicação Então elas formarão a UAN da empresa Item correto Item correto A ordem dos fatos sobre o provimento de um servidor é Nomeação, posse, exercício Sendo de até 30 dias o prazo entre a nomeação e a posse E até 15 dias entre a posse e o exercício Se não entrar em exercício no prazo legal de 30 dias O ato de nomeação será tornado sem efeito Após ser empossado, o nomeado torna-se um servidor público Assim, se não entrar em exercício no prazo legal de 15 dias O servidor será exonerado, salvo se houver algum impedimento legal Banca CESP STJ 2018 A reversão constitui a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado E ocorre quando é invalidada a demissão do servidor por decisão judicial ou administrativa Nesse caso, o servidor deve ser ressarcido de todas as vantagens que deixou de perceber durante o período de emissório Item errado A reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado Artigo 25 O caso em tela é de reintegração Que ocorre quando for anulada em decisão judicial ou administrativa A demissão de um servidor estável Que terá direito de ser ressarcido de todas as vantagens que deixou de perceber em virtude da demissão ilegal Artigo 28 Banca CESP TRE 2017 Renata, servidora pública do Tribunal de Justiça da Bahia Pediu vacância para tomar posse no cargo de técnico judiciário do TRE Ao final do período de avaliação Renata foi inabilitada no estágio probatório referente ao novo cargo O cargo, por ela ocupado anteriormente no TJ, não havia sido provido Nessa situação hipotética, seu retorno ao cargo anterior se dará por meio de redistribuição Item errado O retorno de Renata será pela recondução Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado E decorrerá de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo Ou da reintegração do anterior ocupante Banca CESP 2017 TRF Cargo técnico judiciário Mesmo depois de a autoridade judiciária ter ordenado o arquivamento do inquérito policial Por falta de base para a denúncia A autoridade policial poderá proceder a novas diligências Item correto O arquivamento do inquérito policial por falta de base para a denúncia Não faz coisa julgada material Podendo a autoridade policial proceder a novas diligências Mas isso só poderá ocorrer Caso a autoridade policial tenha notícia de prova nova Na forma do artigo 18 do CPP Observação Apesar de aparentemente incompleta a assertiva O CESP entendeu que a afirmativa está correta Banca CESP TRE 2015 Sendo um programa social de aplicabilidade direta e imediata A ser implementado pelo Estado Mas cuja abrangência pode ser reduzida Por outras normas constitucionais ou infraconstitucionais O direito constitucional à educação É classificado como norma constitucional de eficácia Alternativa A Plena Alternativa B Plena com efeito limitado Alternativa C Limitada de princípio programático Alternativa D Imitada Alternativa E Contida A resposta correta é a letra C As normas constitucionais de eficácia limitada de princípio programático São aquelas que estabelecem programas a serem executados pelo Estado Para a concretização de fins sociais É o caso do direito constitucional à educação Banca CESP Secretário Executivo FUB 2011 A finalidade da contabilidade é assegurar o controle do patrimônio administrativo Devendo o administrador apoiar-se nos dados por meio dela obtidos Para tomar decisões que envolvam bens, direitos e obrigações da empresa Bem como para apurar os resultados positivos, lucros ou negativos, prejuízos Item correto A contabilidade possui a finalidade de controlar o patrimônio administrado E fornecer informações sobre a composição e as variações patrimoniais Bem como sobre o resultado das atividades econômicas desenvolvidas pela entidade para alcançar seus fins Logo, a contabilidade, por meio do controle do patrimônio Fornece informações úteis para a tomada de decisão Banca CESP IFF 2018 João, servidor público civil federal Ainda em período de estágio probatório Sofreu um acidente vascular cerebral Que o deixou com sequelas que o levaram à aposentadoria por invalidez Três anos depois A administração pública, por meio da junta médica oficial Constatou que João teria se reabilitado E que suas sequelas haviam sido extintas Fatos que ocasionaram a declaração de insubsistência dos motivos da sua aposentadoria Nessa situação hipotética A determinação do retorno ao cargo anteriormente ocupado por João Configura a reversão? Item correto A reversão é forma de provimento derivado Constante no artigo 25 da lei 8.112 de 1990 É o retorno à atividade de servidor aposentado O caso em tela se enquadra na hipótese de reversão de ofício Banca CESP 2016 DPU Analista Técnico Administrativo João aproveitando-se de distração de Marcos Juiz de direito Subtraiu para si uma sacola de roupas usadas a ele pertencentes Marcos pretendia doá-las à instituição de caridade João foi perseguido e preso em flagrante Por policiais que presenciaram o ato Instaurado e concluído o inquérito policial O Ministério Público não ofereceu denúncia Nem praticou qualquer ato no prazo legal Considerando a situação hipotética descrita Julgue o item a seguir O fato de a vítima ser juiz de direito Demonstra maior reprovabilidade da conduta de João O que impede o reconhecimento do princípio da insignificância Item errado O fato de a vítima ser juiz de direito Não tem qualquer relevância para fins de aplicação Ou não do princípio da insignificância Banca CESP DPU 2016 Para que direitos e garantias expressos em tratados internacionais Ratificados pelo Brasil sejam formalmente reconhecidos No sistema jurídico brasileiro É necessária a aprovação de cada casa do Congresso Nacional Em dois turnos Por três quintos dos votos dos respectivos membros Questão errada Qualquer que seja o rito de aprovação O tratado de direitos humanos Será formalmente reconhecido no sistema jurídico brasileiro O rito de aprovação Influencia somente na posição hierárquica do tratado Assim, caso o tratado internacional de direitos humanos Seja aprovado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º Da Constituição Federal de 88 Ele terá equivalência de emenda constitucional Por outro lado, se for aprovado pelo rito ordinário Terá status supralegal Banca CESP 2018 Polícia Civil Cargo delegado Após a instauração de inquérito policial Para apurar a prática de crime de corrupção passiva Em concurso com o de organização criminosa O promotor de justiça requereu o arquivamento do ato processual Por insuficiência de provas Pedido que foi deferido pelo juízo Contra essa decisão Não houve a interposição de recursos Nessa situação, mesmo com o arquivamento do inquérito policial A ação penal poderá ser proposta Desde que seja instruída com provas novas Questão correta Neste caso, como o arquivamento foi fundamentado na ausência de provas É perfeitamente possível que futuramente Sejam retomadas as investigações Desde que haja notícia de prova nova Na forma do artigo 18 do CPP Igualmente, é possível que futuramente Seja ajuizada a ação penal Súmula 524 do STF Desde que instruída com provas novas Banca CESP Escrivão Polícia Civil 2016 Quanto ao grau de aplicabilidade das normas constitucionais As normas no texto constitucional Classificam-se conforme seu grau de eficácia Segundo a classificação doutrinária A norma constitucional Segundo a qual é livre o exercício de qualquer trabalho Ofício ou profissão Atendida as qualificações profissionais Que a lei estabelecer É classificada como norma constitucional Letra A De eficácia limitada Letra B De ferida ou programática Letra C De eficácia eusaurida Letra D De eficácia plena Letra E De eficácia contida A resposta correta é a letra E A liberdade profissional prevista no inciso 13 do artigo 5º da Constituição É norma constitucional de eficácia contida É livre o exercício de qualquer trabalho Ofício ou profissão Atendido as qualificações profissionais Que a lei estabelecer Logo, a princípio, qualquer pessoa pode exercer qualquer profissão Entretanto, a lei poderá impor restrições ao exercício da liberdade profissional Ao estabelecer qualificações a serem atendidas Para que alguém exerça determinada profissão Banca CESP BB 2010 Considerando que uma lei ordinária federal Uma lei ordinária estadual E uma lei ordinária municipal Tratem simultaneamente da mesma questão Assinale a opção correta Com base na disciplina da hierarquia das normas Letra A A lei federal deve prevalecer por ser de hierarquia superior Letra B A lei estadual revoga a lei federal e a municipal Sempre que dispuserem simultaneamente sobre assuntos semelhantes Letra C A lei municipal não possui qualquer eficácia Pois há duas normas de grau superior sobre a mesma questão Letra D Todas as leis devem ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade Perante o Supremo Tribunal Federal Letra E As referidas leis não mantêm propriamente hierarquia entre si Pois cada esfera legislativa tem seu próprio campo de atuação A resposta correta é a letra E As leis dos diferentes entes federativos Não apresentam hierarquia entre si O que as diferencia é seu campo de atuação Delimitado pela Constituição Federal de 88 No caso de tratarem de uma mesma matéria A lei do ente que tiver competência para dela tratar Suspenderá a eficácia das demais Banca CESP PRF Nível Superior 2012 As formas patrimônio e polícia São acentuadas em decorrência da mesma regra de acentuação Item correto Patrimônio e polícia São acentuadas porque são paroxítonas terminadas em ditongo Banca CESP PRF 2013 O emprego do acento nas palavras ciência e transitório Justifica-se com base na mesma regra de acentuação Item correto Ciência e transitório São paroxítonas terminadas em ditongo Logo, são acentuadas pela mesma regra Se você está estudando para concursos E anda desmotivado ou sem materiais de qualidade Entre para a nossa comunidade no Telegram E receba materiais gratuitos Como mapas mentais, resumos e videoaulas exclusivas Além de muitas dicas para a sua preparação Acesse o link do grupo na descrição desse vídeo